E turma, tudo bem? Estou aqui hoje para fazer uma coisa muito legal por vocês. Lembra que eu falei do sorteio? Pois é, o sorteio vai ser agora, tá? Então eu vou montar a lista, vou abrir o sorteador no computador, vai ser lá no outro computador que tem o sorteador e nós vamos sortear os três flashes para vocês agora. Um para Kanon, um Panikon e o terceiro o genérico, nessa ordem que nós vamos fazer. Nós vamos sortear entre as pessoas que são membros, não nos inscritos do canal, ok? Inscritos no canal tem 20 mil pessoas, mas membros tem apenas 10. É uma pena que as pessoas não estão entendendo o nosso propósito, mas esses 10, dentre eles, 3 vão ganhar um presente meu, tá certo? E fique acompanhando aí, quem está no canal, quer se tornar membro, vai ter muita coisa interessante. E aquele velho ditado é bem válido, quem chega primeiro bebe água limpa, quando tem menos pessoas é mais fácil ganhar, não é isso? Então vamos lá, eu vou passar para o outro computador para a gente poder sortear, vamos lá? Então estou aí gravando a tela do computador para vocês poderem acompanhar, tá certo? Temos apenas, temos 20 mil inscritos no canal, mas apenas 10 pessoas se tornaram membros do canal, tá certo? Então sorte de quem se tornou membro. Então está aqui os 10 membros, do mais antigo ao mais recente. Temos Alessandro, Hiroito, Senefer, Alexandre Coutinho, Acasso Marques, Palavra de Vida, Marcos Capellini, Fábio Luiz, Eliseu Rafael e Mafran Vieira. Agradeço a todos vocês que estão sendo membros, estão participando e ajudando o canal a crescer. Quero fazer mais ainda por vocês, tá certo? Então vou sortear primeiro para vocês o Flash da Canon. Então na ordem vai ser o seguinte, do mais antigo é o número 1, o mais recente é o número 10, ok? Então vou sortear o Flash da Canon, atenção. O sorteado foi o número 5, o número 5 é 1, 2, 3, 4, 5. Acasso Marques foi o primeiro premiado com o Flash da Canon. Vamos fazer outro. Agora o Flash da Nikon, atenção, sortear. Opa, repetiu, vamos lá de novo. Gente, para de repetir. Aí, agora sim. O sorteado foi o número 9. O número 9 é o Eliseu Rafael Eliseu. E o último Flash, que é o Flash genérico, né? Que serve para qualquer câmera, foi o número 2. O número 2 foi o Hiroita Azevedo. Tudo bem que ele falou que ia ganhar, hein? Tá aí, galera. Agradeço a vocês que são membros, que estão participando. Vocês vão entrar em contato comigo, passar o endereço de vocês para eu poder enviar os Flashs para vocês. Tá certo? Bom, pessoal, sorteio feito, vocês acompanharam aí. Já marquei aqui o nome de cada um que ganhou, ó. Então, quem ganhou o primeiro Flash foi o Acácio, né? Acácio Marques. O segundo, quem ganhou foi o Eliseu. Eliseu Rafael Eliseu, que ganhou o Flash da Nikon. E o terceiro foi o Hiroito, que ganhou o Flash genérico. Ele falou que iria ganhar um Flash de qualquer jeito. E acabou ganhando, hein, gente? Sorte é assim mesmo. Bom, vou dar continuidade. Esse pós-sorteio, eu vou pôr mais uma dica de fotografia para vocês. Tá legal? Valeu, galera! Tchau, galera!